Aqui dou a pior verde, é meu quadrinho dele, tá? Em si, o título do polo, tá? É meu quadrinho, é uma edição especial, é uma edição especial, tá? Mas então, é o batel recente, tá? É, é uma capa de cartão, tá? É, vamos agora nada, é, corta a capa aqui, interessante o que é fazer, fazer do anil, do anil da Ford, é, é, e, vinte e noventa, tá? Eu não consigo ver aqui quanto que é, porque me retiou aqui, ó, vendo aqui, ó, um antigo, um bem antigo, tá, bem, dezoito, a gente consegue ver quanto que é a edição, a bolsa de dezoito. Então, é uma coisinha que eu, se quer, eu emparei pra, ó, ela vai ter o guardado da DC Comics, é, ela vai ter as páginas, aqui, ó, vai ocorrer. E aí, ó, os roteiristas, tá? Então, vão ter todas as roteiristas de FNM, é muito, muito bom, os artistas também, ó, minha história, em remédio é o clássico, né? Aí, é, tipo, aqui é o vídeo com o FNC, então, umas coisas bem legal, essa história, né? Essa história é tão, né? Muito, é, bem legal. Ó, é, tá? E aí, eu vou ver aqui, aqui já, é uma história bem bonita, é, vai envolver com o, 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 a, tem, esse, nook, a gente, é, é, papel, poncheta, aqui eu vou entrar na liga ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai vai ficar ele vai ficar vigiado vai correr uma invasão ele não conta nem aqui uma história já com uma história bem legal também ele já como igual o visual da série aqui tem aqui algumas coisas a história como a gente consegue ver que não se passa em outro universo mas em si a arte não é muito bonita e raspe rabiscado mostrar que não é a alternidade outra que eu não é o áudio já essa aqui é interessante consigo olhar pra gente que é o filho dele aqui é uma das bem legal parece muito bruxitinho as de animação parece ral é bem legal mesmo a história com a gente aqui tem outra história que eu acho que é caralho vão comer um casamento e vai correr Slade vai ter uma vida com Slade esse livro exterminador claro que ele não é novo claro que a história com os primeiros genais da DC a gente aqui vai correr acabar com essa história com também inventar um viúdo eles não vão enfrentar a história foi essa história do Jeff Nermin bem legal eu acho que já deu o renascimento eu uso o outro outro é depois do renascimento de Jeff Nermin até a noite a arte é bem bonita uma história muito legal eu gostei muito é uma história a edição acabei, então a gente vai ter uma edição meio combinativa nossa, esse aqui do Lucas eu desenhei ele morreu em 2020, né? então a gente vai ter meio que uma história dele, né? de vida bem interessante mesmo vou contar um pouquinho da história dele ele até aqui no meu reino com os reais aqui vou escrever ele até aqui interessante que mostra aqui que o Batman, ele que fez o Batman tá nego tem mil alas, né? a edição acaba aqui, então temos isso aqui interessante, tá? não sei se tem um certo disponível eu acho que não sei vocês aqui já escutou? é, no banheiro ele tá, tá? tá 20,90 na Amazon não é pela Amazon mesmo é pela Amazon, cara vai ter um desconto, tá? se você compra é pela Amazon eu comprei a marca ontem é, no novembro do ano passado se você vai acabar por 19,90 18,90 sei lá mas pelo menos vai pra ver esse aqui tem fogo esse aqui, ó deixa o like, né? tchau